E confira agora o que foi destaque nesta segunda-feira nos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo Delegacia ficou lotada de formandas em trajes de festa depois que uma empresa cancelou sem aviso eventos de formatura de 17 instituições de ensino. O Globo Niterói protesta contra o crime. Com cartazes pedindo mais policiamento, moradores de Niterói fazem na Orla de São Francisco mais uma manifestação contra a onda de violência. Zero Hora Morte em Guaporé Na abertura do GP Gaúcho de Moto Velocidade, William Onze morreu em acidente. Correio Brasiliense Uma corridinha bem leve. As vésperas da Maratona Brasília de Revesamento, atletas da equipe Hermes diminuem ritmo dos treinos para obter melhores resultados. E aí